Boas boas aqui é Opo sejam bem vindos a mais aqui um videozinho vou fazer o temido boss que é o dragão alfa irei usar só Shadows eu já o fiz lá no Fjordor e usei um IUT e Shadows só que ela grava no IUT e quase matou o IUT então desta vez não vou usar o IUT porque eu não quero morrer bora lá ver como é que isto corre, os Shadows estão com 89 hoje estão com 59 de vida mas em média estão todos com um 89 de militares ali aquele 83 eles viveram com 41 não tem bastante 83, 89 e eles estão com 59, 89 tem em média também 30 mil ou 40 mil de vida alguns já estão aí com 40 mil podem ver aí tem uns com 40 mil olha lá como o falam quanta mais vida o nosso time tem de ter mais dá no boss está o dragão mas como o Shadow tem armadura isto não vai afetar tanto deixe-me saber qual é que é o Alpha é verdade que eu não trouxe as coisas é acera que eu não trouxe as coisas é pois tenho que ver qual é que é o Alpha é que é para dar a este deixa-me ser este é este aqui depois muda convenha ser o mais é ver se ele dá o ataque é o Alpha tudo é uma fase ao elemento o Alpha que é que é mais leve tem aqui o Alpha é o Alpha não tem um vamos ver mais acho que é uma montagem nesta vou ajudar o nome da alma tenho que buscar as coisas que estou a farmar para fazer até aqui só falta matar o dragão não é e falta o alfa tudo eu matei estes todos os todos que tinha aqui só que não tem não tem alfa tudo a baleia costuma ser aquela que mais demora aparecer a alfa baleia eu matei duas acho que tenho uma a bocado não matei porque saem a precisar eu não preciso botar a matar mas se cá vou ter que limpar vou ter que matar o alfa todo mas costuma ser a baleia o que demora mais a baleia o que apareceu em primeira e logo a baleia ao lado da outra eu podia fazer aqui o osso mas não quero fazer aqui quero fazer o novelisco e agora vou fazer o novelisco com o transmitter está para fazer as bosses depois tem que ver se tem alguma a baleia eu vou com armadura a fleck porque a bola de fogo se acertar não me dá muito dar quer dizer não me dá dando quase nenhum e também para tancar os esmerferdões já que o esmerferdão está dando play assim também tanca da outra vez foi sucesso e ele veio com algumas bolas de fogo e ela não me dá dano nenhum parece que o comando uma fleck eu até tenho dois se partir deixa eu guardar este comando só que não precisar dele não vamos lá Alpha só com o Shard eu não costumo usar o Shard para bosses tenho usado só o Rex só que como eu não tenho cela de Rex e Alpha tem que ser com cela não é pode ser ok vamos lá tenho muita comida tenho comida nos dinos também também tenho alguma comida nos dinos e vamos lá o Shard na lava leva dano mas o Shard na lava conta como água ele ganha aquele boost de de água não é? do Spine quando ele entra na lava como se fosse água por isso pode ter que ele está como se fosse água fora da vida não é? se ela pode acertar lá não é? é isso onde vamos lá não é? não é? eu estou a passar aqui não é? eu estou a passar aqui está aqui não é? Ok Tira-lhe de ali Para a esquerda Onde que ele está Acho que a bola de fogo é a ver A bola de fogo é mais pequena aqui Acho que a bola de fogo é mais pequena aqui A impressão A impressão Estou a cair ao mar Não quis pousar Não sei se ela é mais forte aqui do que no Fiorda Mas ela dá os membros em gramas Acho que esta lava não dá coisa Mas ela vai no Fiorda da Dá um buço Está a ir bem Está a ira usualmente bem até Estou pegado atrás O que acontece é buscar o chão Está a ira usar 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 o chão Acho que ele conseguiu Está bem assim Eu preciso da cabeça para fazer Até aqui Ele tem a mesma vida Que nem no Fiorda Quase a melhor O iota não dá Porque ele agrou o iota Tem que ser outro player Vamos ver um chão Como é que isto está Tem um chão dos que não tem a vida toda Isca Tem chão dos a açougar É roubado O assustador é chato não Eu me percebo assustador Ah, não sei se isso era! Ai, não lava nada! Ai, não lava nada! Ai, não ficou... Ele ficou preso! Agora que não sei, ele ficou preso! Tá bom! Vamos lá, outro xaga! Vamos para outra xaga! Vamos para outra xaga! Não pode ser devem ver nada! o charlotte nossa nossa e daí vai terminar limita e não pode estar a ferra o intercel na bala só tem que ser só tinha tamanho para ninguém o aluno tem 40 pontos alguns tem 59 e não sei se vai Tem uns que estão lá atrás, esses não vão aguentar. Está a metade da vinha, menos metade. Está a que vem? Nossa, está tudo sem? Finalmente foi cair na... Nossa, tem menos... acho que não vai lá. Não posso fazer nada. Ele está a menos do vinha. Não sei se vai lá. Tem ali um saldo, tem outra coisa que vai lá. Acho que vai lá. Acho que na próxima mais duas não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Meu Deus, fiquei preso. Está tudo ou nada? Por que é que estás a agrar em mim? Eu agrar no porra dos outros. Não vou. Bora, 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 bora. Um deu cinco mil, meu Deus. Está a busca, está a busca. Isso daí vai ser por um trem. Eu esqueci cinco mil. Caraca, não prenda. Não, não vai. Não vai, bora. Não vai, bora. Não vai, bora. Tem que ter animador, meu. Juntou o fulmo, tá. Fulmo, tá. Fulmo, tá. Fulmo, tá. Fulmo, tá. Fulmo, paz. Fulmo, paz. Vai dar muito mais. A construção com um 20, 30. Um 20, 30. Vamos poder ver. Eu tenho o paz do mais geral. Não. Mas acho que eu consigo. Ah, eu tenho achado aqui dali com a vida toda. Ah, acho que eu consigo. Acho que eu consigo. Só deslocá-los que apelam o Iron Cabal. Mas não quiseram vir agora com o Iron Cabal é que lhes vêem, vocês vão ver. Aquele caiaque não larga. Nossa. Este acertou-me. Ainda bem que eu estava com a armadura. Não, não vais ficar. Não vais para este lado. Não vai ficar. Ai, eu não entregar. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ah esta aqui vinha, tinha um chave para quando vinha, acho que vai, acho que vai, acho que vai acho que eu tenho mais chaves, se tem mais, não dá, não dá porque estava a dar 5.000 a vai baixar, acho que eu confio, vou dar o busto ao busto, não deixo de dar o busto, ah o que eu tenho que dar com o busto no máximo, tenho que dar 2 ali assim de novo dano, quase tanto que você quer ser mais corrigida, vou deixar o busto ao busto o que eu tenho que fazer? o que eu tenho que fazer? vai puxar o busto está aqui, está aqui, está aqui não sei, não vou perder a cabeça que eu tenho a cabeça lá no outro, até para eu tirar a taxiderm, acho que já lá, taxiderm nunca liguei muito era mais quando tinha o portuga, portuga ali cá, para eu, aquela cara taxiderm está feito posso-te morto? olha-lhe bem também, a bola, a armadura a proteger não é que pode ser, a outra vez ficou a metade, a armadura ficou a metade essa tem um pai de 3 quantos chados eu tinha? não é 20 chados, olha como isto ficou, eu não sei e só tinha 30.000 mas estou 40.000 a morrer nice agora sim, já tenho tudo para fazer só falta uma coisa, vou fazer até que falta mesmo a... vamos ver se está... ah, vou promover? não sei ah, mas estou bem a ver como é é dos fraquinhos este aqui é dos fracos este aqui é dos fracos já tem má, está bem este já tem 40.000 de vida, está bem ocupado mas já está bem só tem 40, 40, é é dos primeiros que eu do meio tinha 41, 41 não sei não podia não correr, não é? a manchada já não estava a ocupar, se quer 121 pontos, não tinha 121 nem sei onde tinha, quanto mais 51 carinho, shadows claro que fiquei só com 3, não deste caso 2 que o outro morreu mas ver se tenho uma lula alfa aí para matar já posso fazer até que não falta mesmo a lula que eu já consegui o Mossa o Tuzo, o Tuzo quer dizer mostrando a minha base estava a ver já consegui o Mossa o Tubarão e... é isso não é? só voltar tudo e o resto o Rex vem assim já consegui aqui o Alfa Raptor o Alfa Baleia o Alfa Tuzo o Alfa Tuzo o Alfa Mossa e o Foto Rex também agora estou esquecendo falta a finalinha falta o Foto Rex e falta... o Cora e a finalinha falta deixa eu meter aqui a curar que eu tenho aqui o Porco não 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 mas não é, ela é muito forte mas se ela, tem que ser mesmo tem que ter um análise do meio-linho mesmo um dragão mesmo as vezes aqui se tem algum alfa poderia matar mas olha ali a alfa valeia, quase nunca aparece está cheio dela, olha o famoso alfa tuzo, bora, bora, bora afinal já tenho, já tenho vamos ver aqui matar a baleia 25, vinha lá logo por cima 6 rouparam o chip e matar uma baleia, nossa dá muito xp dá logo quase para 6 25, vinha lá logo por cima aqui a porcentagem do chip acho que está, não sei se está vezes 10 ou vezes 5 já vou mais a guardar na minha cabeça aqui dá 75 de elemento e não é normal mas aqui neste servidor não é acho que dá 300, não acho que dá 450 no normal no oficial acho que é quase 150 deixei-me só pegar aqui o o xaduas tenho que trazer um carafeito para aqui esqueço de não ser acho que não tenho não posso fazer um aqui para ver se farmo as coisas um pouco xaduas para matar a lula porque a lula quando prende é logo para a vida então vai ser mesmo vai até mesmo que ok ela está mais menos aqui enfim, eu matei uma lula uma lula normal 89.8 89.8 não é do zoio é do zoio, está em 256 89.8 é lá em cima não, aquele spot da negra tem lá o tp, é verdade? não, é mesmo claro vamos ver aqui alguma coisa aqui estava a aparecer não sei não sei vai ficar toda vazia não posso ir por aqui deixa eu ver o range disto mas não range não sei ah não, 7 mas não deixa eu ver quero ver se eles não vão não é mas não é não é não é é eu tenho aqui em cima acho que a minha é este não é 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 é não é já ajudou boa boa não vai apanhar esta manta esta tuso o meu colapso é muito chato porque o meu dia já vai recuperar a vida vai estar na base dos carnívoros ah ok, se pode não não aparece 50 vezes aqui mas ai está a base deles é do lado wipe matéria dos alfa depois já faltou o rex alfa esse mate muito rex eu gostou a aparecer perto da radio do alfa rex deixa a mena que estava tudo deixa eu mudar para a meio vou mudar para a coelho o que importa é quanto a uns derivam esta é como esta nossa, eu nem acredito não estava a ver que não ia, mas depois eu vi que o chá da unha tinha lá dois chá dos que eles estavam quase que a full ia dá bom vou só meter isto para não ter que se coa ahn o colega tem mais milinho quer dizer, eu quero que tenha menos milinho para os outros terem mais milinho e matarem ele porque ela só pode prender um de cada vez então ela prende maminha e os outros batem e eu estou a matar o 12 e eu estou a matar o 12 vamos embora não se encontro não me engano 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 vou ver logo ai é o joseiro o que ele está ali o joseiro chegou não sei por isso é que o andar rolo é que se tem sabe como é que dá rolo é que se doizinho eu sei que ele está a sequência rolar se vai entender o andar rolo é que se doizinho não é normal acontecer e está um bocadinho a chá mas é tirá-la de ali que está perto da joseiro sinceramente estás vendo no spot é ai tudo xana ou tudo mas é para aqui estás a ver e aí como é que ela me desmontou WTF eu estava montado ah minha ao sério eu estava montado como é que ela me desmontou ela me desmontou tudo ainda ganhou poderes entretanto e eu vou ativar a escova por aqui estou a perder oxigênio por aqui oh meu Deus não sei estou com capacete de TEC estou com capacete de TEC estou a perder só com capacete de ACO ai meu Deus ai meu Deus eu quero preencher velho eu quero PA DE AMA vamos eu quero patente de TEC eu vou paates algo O que é errado, está muito errado. O que é que este Shadow não quer bater? Oh Shadow, wake up! Shadow, wake up! Por favor? Ataca a parada coisa, o que está a atacar ao bocado. Batámos uma de outra, não é lá, não está coberto de uma fiorda. Mais uma saciedade aqui. Ih, não, não, não. Para que não aprenda uma coisa... Ih, não. Eu estou no pior se pode para matar. Tem que matar a árvore. Porque se ela me prender e puxar para fora da barreira, eu vou produzir isto tudo. Eu estou até aí a fazer um vídeo e mostrar isso. A prevenir. A Lula não se pode amar quando ela está perto da barreira, porque se ela me puxar para fora da barreira, e fora da barreira não existe nada. Então vocês perdem os itens todos. Já me afastou, né? Pela Paneirolina. A minha o ataque... Não quer que me persiga. Se eu agradeço? Eu agradeço. Sinceramente. Não quer que me persiga. Quer que a tua ataques aquela... Coisa além. Pode ser? Can you do it please? Just... It da... Meu Deus, meu. A seleção é uma raiva e... Se abaixo tem a mel é tirada do... Para fora da barreira. Mas eu saio daqui porque eu estou a colher. Que se já me aconteceu e eu perdi os itens todos e não dá para voltar. Mas eu não sei que... Um número maior é que eu não sei daqui. Não é a me ouviu lá. Não é? Não, 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 não. Me lhe do. Não sei lá como eu não sei porque eu não lembrar. se ela me puxa para fora da barreira se ela me puxa para fora da barreira eu aperto tudo isso tudo isso sai da barreira estou que a ventar as espadas vazias ela está a desempioar se pode fazer possível não, meu Deus do céu manda rápido manda rápido estou mesmo com medo cadê que puxa para fora? para que eu me dou tudo tudo o que eu tenho é para que tu oh meu amor vai lá oh meu amor por favor oh tu não vou ficar ok não vai lá volta ah meu vou ter comido o couro sei que foi outro que matou ah não está já ninguém aqui não foi outro que matou ah não ah 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 não ah 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 e não fiquei cozido a porra do tubarão foi a aparecer e eu acho que o tubarão antes não estava lá a lua foi vou deixar-me para curar a porra da coisa meu deus do mar aparecer a porra da lua e quando aparece foi não está jovem cá comigo não pensei que não estava aqui não não está não está não está não está não está não está é meu por direito não está sem por a culpa que está afim é meu por direito é uma solução não está não está não está não está não está ok apanhei é 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 essa é só esta que eu tenho aqui com essas chardinhas para trás o outro chato não está no máximo agora está no máximo ele está com TT3 não é do melhor o melhor é esse continuo muito bem acho que ficou um chato porque devia acho que não não surava nenhuma não tem que surar uma cria-pola falta um chato é um pequeno daquilo que estava a minha vez acho que não é um pequeno daquilo que estava a minha vez deixa eu ver se eu tenho um pequeno tudo já tenho aqui só falta a minha mão agora só falta mesmo mesmo o alfabeto vex já posso fazer até que não foi de boa não até o trigo não nem acredito está tenso ele não ia segurar mais chados quando foi em uma fior acho que o trigo é mais forte aqui porque lá segurava-me para e sair chados aqui segurava 3, 2, escuto isso é a minha desunição já da partida por aqui mas em princípio vai sobrer fica bem que tenho achada que não devia sobrar nenhuma creva para já que eu não tinha creva para para a maior linha uma serrudinha para a maior linha não pode estar a sobrar mas nem sei se fica neste outro lado estava aqui estava tão preocupado com os lados que eu deixei mas isso é importante a câmera este se usou não pera 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 eu vejo a Lula e puxamos para a Barre não pera e não tem que fazer a Lula estava aqui ela não foi aqui não foi mas em princípio é ter que ficar bem gostada também que está com a parede com o outro já está lá que acho que não creio que não tem o fake dolam já apareceu tem aqui um comando deixa eu ver já estou testando comando depois quero já não viam o que está lá e tem que ir em algum lugar que está dentro não sei se calhar cá estou a trollar não vai não vai não vai se ficou ali um depois eu vou ver no vídeo se ficou não tinha só chegado aventuras por aí está aqui 32 cada vez e está aqui o alfatuso porque pela coisa está a faltar um porque não estava a sobrar nenhuma creio agora está a sobrar uma ou seja já que está almoxado já estou a perder mas vou abrir no vídeo a coordenada sei que agora estará sempre a coordenada ligada aqui para para saber o que é só me falta agora só me falta agora mesmo o 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